Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mais uma vez, para mostrar essas lindas tramas para vocês. Olha que lindo, gente! Antes disso, quero pedir para vocês, para que vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário, curte, compartilha, assim vai estar me ajudando no crescimento do canal. E desde já, já quero agradecer a todos aqueles que são inscritos no canal, meu muito obrigado, de coração. Gente, olha essas tramas que eu fiz para vocês, olha que coisa linda! Amo fazer trama, amo fazer chinelo, olha que lindeza, olha aí, gente! Tenho mais algumas aqui, que eu vou mostrar para vocês, porque não deu para colocar todas aqui. Essas daqui eu vou pôr aqui de ladinho, rapidinho, para o vídeo não ficar grande. Olha que lindo, gente! Eu amei essa trama, olha que lindo! Fiz essa, fiz no azul, olha essa! Que linda! E fiz uma no vermelho, não está aqui no momento, mas eu fiz uma no vermelho também, gente! Olha que lindeza, gente! Muito lindo! Vou mostrar outros para vocês, olha essas cabidais, que coisa mais luxuosas! Cada uma mais linda que a outra. Mais um pazinho aqui. Olha este rosa, que lindo! Que luxo! No rosa! Olha esse no verde, gente! Esse no verde eu amei! Amei essa cor, foi a primeira vez que eu fiz no verde. Olha que lindo! E esse aqui no perolado, que combina com o chinelo palha, combina com o rose gold. E é isso aqui, gente, que eu vim mostrar para vocês um pouquinho mais do meu trabalho. Bastante pares de trama. Eu acho que tem 20 pares aqui, só está faltando o vermelho desse aqui, que eu esqueci de pegar ali, tá bom? Também tem esses pacotinhos de pérola aqui, essa no número 10, essa na número 8, essa craquelada na número 10, e essa preta na número 10, que é para esse cliente que comprou essas tramas aqui. Essas tramas aqui é para minha querida Fabiana, uma cliente de muito tempo, já compra de mim há bastante tempo. E eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar a Deus, e em segundo a vocês, minhas clientes, meus clientes, minhas amoras. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu joinha aí, por favor. Quem tiver interesse, deixa o seu comentário aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, meu Instagram, vou deixar minha página do Facebook, meu WhatsApp tem lá na minha página do Facebook, tem no meu Instagram também. Se alguém tiver interesse, pode pegar lá e mandar mensagem para mim. Fiquem à vontade. E o meu muito obrigado mais uma vez, e até o próximo vídeo.